Olá turminha, tudo bem? Vamos continuar nossas atividades falando sobre o jogo de xadrez. Mais um jogo que nós estamos aprendendo nesta unidade Olhos de Lince. Nós estamos aprendendo vários jogos legais, hein? Então aqui na página 49, coloquem a data e nós temos aqui a imagem de um jogo de xadrez. Vocês estão vendo? No jogo de xadrez nós temos as peças brancas de um lado, as peças pretas do outro lado. Tá bom? Então, o tabuleiro ao lado já está com todas as peças posicionadas para o início de uma partida de xadrez. Observe e conte as peças escuras e registre a quantidade de cada uma dessas peças. Então, a gente vai contar quantas peças tem aí no jogo de cada uma delas e a gente vai pôr o número aqui, tá bom? Como aqui na imagem está muito pertinho, é difícil de a gente ver. Então, a professora montou aqui, ó, um jogo de verdade com as peças de xadrez de verdade, tá bom? Então, olha só, aqui as pecinhas de xadrez já estão posicionadas para o início do jogo. Então, a gente vai começar a contar quantas pecinhas a gente tem de cada uma. Então, vamos começar com a torre, que é essa daqui. Quantas torres será que tem no jogo de xadrez? Nas minhas peças, vamos ver. As torres são essas daqui que ficam na ponta. Então, eu tenho uma torre, duas torres. Então, olha só, nós temos duas torres. Então, a gente vai colocar aqui embaixo o número dois. Eu tenho duas torres das minhas peças de xadrez. Agora, a gente vai contar quantos cavalos tem. Vamos lá? Então, olha aqui no meu jogo. Olha só onde estão os cavalos. Aqui tem um cavalo. Desse lado, outro cavalo. Todas essas peças, o objetivo principal é proteger o rei e a rainha, tá bom? Quem ganha o jogo é sempre a rainha. Então, quantos cavalos eu tenho? Dois. Então, a gente vai colocar o número dois lá onde está a peça do cavalo. Muito bem. Agora, a gente vai para essa terceira peça aqui. É o bispo. Tá bom? Que também protege o rei e a rainha no jogo. Então, onde está o bispo? Tá aqui do lado do rei e da rainha, ó. Um bispo, dois bispos. Então, a gente já tem dois. Então, a gente vai colocar aqui onde está o bispo número dois. Então, olha só. Eu tenho duas torres, dois cavalos e dois bispos. Vamos continuar contando? Agora, essa peça aqui que também é muito importante. É o rei. Quantos reis eu tenho aqui no meu jogo? Nas minhas peças? Eu tenho um só rei. Então, a gente vai colocar aqui no rei. A gente tem uma peça rei escura. E do lado é a rainha. Quantas rainhas a gente pode ter aqui nas nossas pecinhas? Uma só. Então, a gente também vai pôr o número um aqui na rainha. Certo? Então, deixa eu tirar aqui o rei e a rainha. Que são as peças principais do jogo de xadrez. Por isso que eles ficam lá atrás, protegidos por todas as outras peças. Agora, a gente vai contar aqui o peão, meus amores. Olha só o peão. Então, o peão é o que tem mais quantidade. Vamos contar aqui comigo quantos peões a gente tem no nosso jogo de xadrez? Nas cores escuras? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós temos oito peões para proteger o rei e a rainha aí no jogo de xadrez. Então, vamos pôr aí o número oito. Certo? Então, eu tenho duas torres, dois cavalos, dois bispos, um rei, uma rainha e oito peões. Tá bom? Agora, eu quero saber quantas peças cada participante utiliza durante o jogo. Então, se as minhas peças são as peças pretas. Então, um participante sempre fica com as peças pretas. E o outro participante fica com as peças brancas. Tá? Cada um fica com uma cor. Então, se as minhas peças são as pretas, quantas peças eu tenho para quando eu for utilizar durante o nosso jogo? Vamos contar comigo? Agora, juntando todas elas. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, juntando todas as peças. Eu fiquei com dezesseis peças. Certo, meus amores? Então, olha. O jogo de xadrez é um jogo que envolve muita atenção, muito raciocínio lógico. É um jogo bem legal. Muito difícil também. Que quem tiver a oportunidade de aprender, eu super indico. Acho super legal. E cada uma dessas pecinhas aqui tem um movimento diferente durante o jogo. Umas vão só reto. Umas vão de lado. Umas fazem o L. Então, a gente tem que praticar e estudar bastante para jogar xadrez, tá? Mas é um jogo bem legal. Muito antigo também. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Da página 49. Contar as pecinhas de xadrez. Então, caprichem. E até a próxima explicação. Um beijo.